Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Então gente, finalmente chegou o momento de estar mostrando pra vocês o quarto do meu filho como ficou Não vou mostrar por completo ainda, tá gente? Ainda falta chegar algumas coisas e ainda falta eu arrumar a decoração da prateleira Essas coisas que eu quero estar mudando aí, tá? Como tá muito difícil esse negócio de ficar saindo, né gente? E a gente sempre tem que evitar o máximo, né? Então vamos ver aí quando vai dar pra eu estar organizando ali, que eu preciso de algumas coisinhas pra estar colocando ali na prateleira Pra mudar aquela decoração, né? De menino, de criancinha, pra um de adolescente, né? Pra um de adolescente Então assim, vou mostrar como ficou a colocação do piso, da pintura, né? E o que chegou, né? Mas fora isso, depois eu faço um outro vídeo mostrando as coisinhas e a nova decoração do quarto dele, tá joia? Então, se você já ficou curioso aí pra saber como é que ficou o quarto do meu filho Se inscreve aí, ó, clica no botão, se inscreve aí, vem fazer parte dessa família Vem dar aquele joinha aí pra gente, tá bom? Então, gente, começamos já a pintura, tá? Essa parede eu ia fazer cimento queimado, era a minha intenção, mas tá dando muito trabalho Eu tô louca pra terminar isso aqui, né? E ficou assim, a gente tá pintando agora do mesmo tom do meu quarto, né? Que vai ser a casa toda dessa cor, na verdade, né? Já pintamos o teto Pitando ali, ó Ali, gente, pra arrematar teto Não é negocinho que o Marcos falou, não, não É uma peça que arrebata o teto, ó, pra pintura, pra ajudar Pessoal, olha que chegou aqui O que eu tava aguardando A cadeira do quarto do meu filho Gente, já tirei na embalagem, né? Tirei lá fora É... Aí veio toda bem embaladinha, olha aqui, ó Eu vou tá montando agora Pra levar logo lá pro quarto Hoje é quarta-feira, né? E eu acho que até sexta deve chegar a outra Aqui é a base, ó, chegou Até sexta-feira ele deve tá chegando a persiana pra gente tá montando aí o quarto dele Né? Eu vou tá montando aqui, porque lá em cima tem a cadeira aqui da sala de jantar E eu vou tá... É... Como é que fala? Vou tá levando pra lá Olha que linda Eu gostei dessa madeira clarinha, tá? Gostei muito, ó Comprei no site da Americana, gente Vou tá montando aqui com vocês E veio aqui, ó O pacotinho Com as instruções aqui dentro E o ato Deixa eu ver aqui Ah, veio a instrução aqui, ó O manual de instrução E os parafusos Tudo aqui Aqui, pessoal Demorou um pouquinho pra gente montar, né? Eu coloquei essa proteção aqui Que é o que veio no parafuso Ai, eu deixei aí Ó, ficou assim Bem bonita Né? O pé da madeira ali, ó Bem parecido com o meu piso Já trouxe aqui pro quartinho dele Coloca lá Então, pessoal Como vocês viram aí, né? A cadeira chegou Foi maluco Eu falei que seria fácil montar Falei Mas não foi, não Montei errado Mas meu marido chegou naquele dia, né? À noite Terminou pra minha montagem, né? Coloquei no quarto Então, agora eu vou tá mostrando aí O quarto pra vocês, tá bom? Vamos lá Então, gente Tô aqui do lado de fora, né? Do quarto do meu filho, ó A porta Já começa pela porta, né? Que tá pintadinha Foi eu mesmo que pintei, né? Aí Mas é fácil, gente Não é difícil, não É cansativo Mas é fácil Então, vamos lá Ver como ficou o quarto Seja bem-vindo Ao novo quarto do meu filho Aqui, gente, ó Assim ficou O quarto dele Tá? É... O piso Amei, tá, gente? Amei o piso Meu marido tá gostando também Tá? Olha aqui Então, ficou assim, ó Entrando Eu tô nessa parede Aqui, ó Do guarda-roupa Né? Vai do chão ao teto Ali a bancada Com a cadeirinha dele Aqui está a cadeirinha dele Ó, linda Ficou bem clean, né? Os pés da madeira Bem bonito, tá, gente? Os pés de madeira Bem bonito E olha que visão, gente Olha que visão do chão Ali a tinta Ó, tirei o papel de parede Olha aqui A porta do banheiro Que eu já pintei também, né? Tá vendo? Essas portas, gente Futuramente Bem futuramente Tem que trocar todas Porque elas vão inchando Ali embaixo, ó Todas Tanto dos banheiros Como do quarto Aí, olha aqui, gente Eu achei que ficou mais leve A pintura Com essa pintura Em relação ao papel de parede, né? Que parece que ampliou o quarto Porque realmente O papel de parede era bonito Mas Pela cor dele, né? Acabava, né? Parecia que diminuiu Sei que parece que ampliou bem o quarto Tô aqui no cantinho, ó Na outra parede E essa visão Que a gente tem, ó Da cama Aí, gente Ó Tirei tudinho O que que eu ia fazer Aqui nessa parede? Eu ia fazer um cimento queimado Nessa parede toda Aqui, ó Nessa E vindo pra cá, ó Essa de frente pra cama, ó Só que Com o cinza que eu comprei Esse tom de cinza nevoeiro Ele não é um cinza clarinho Ele é um cinza muito bonito Mas ele não é clarinho Ele é Como ele é uma cor mais aconchegante Um pouquinho mais É É De tonalidade média Aí eu preferi não fazer Que eu fiquei com medo de escurecer Apesar de que Aqui é bem claro, tá, gente? Ali eu tô deixando fechado Por causa da obra A janela tá fechada Né? E Deixa eu abrir aqui A persiana Ó Abri aqui Porque essa obra aí Tá tensa, tá? Então, gente Até desfocou vocês Aqui, ó Tá vendo? Olha o tom de cinza, ó Que ficou Muito bonito, tá, gente? Olha aqui, ó A entrada pro banheiro O banheiro dele, né? Aqui eu tô do banheiro Saindo do banheiro Essa é a minha visão Né? E olha aqui, ó A bancada dele Aí a gente deixou aqui Eu subi com o playstation Dele, tá? Pra ele ficar aqui Mais à vontade Já tá ficando Já adolescente, né? Aí É Coloquei aqui A minha intenção Pra comprar pra ele Era aquela cadeira De game, gente Vamos ver futuramente Aí, tá? Aí qualquer coisa Eu passo Essa pro meu quarto E aquela com o braço Eu deixo lá pra sala Entendeu? Porque eu acho ela Muito bonita Mas futuramente Vamos ver aí Eu pretendo comprar Essa cadeira game Que como ele joga muito Ele fica muito Desse negócio de videogame Aí eu acho que Fica mais confortável Né? Pra ele Mas Por enquanto Vai ficar assim mesmo Gente Quais são meus planos pra cá? Ah, ainda falta chegar A persiana, gente É isso que eu quero falar com vocês Eu comprei Também pelo site da Americana Comprei no mesmo dia da cadeira A cadeira chegou Que ela A previsão dela Era de oito dias mesmo Chegou bem antes, tá? A persiana Tá na transportadora Não sei quando vai chegar E eu quero tá colocando aqui Mudando essa Porque Como a visão A vista aqui do Essa persiana, gente É Já tá até vendida, tá? Coloquei A não ser na OLX Ó, gente Geralmente Tudo que tá em melhores condições Eu coloco na OLX Que é um dinheirinho Que ajuda, tá? Então vai aí a dica É Mas eu procurei também Aquelas cadeiras na OLX Na OLX Tinha umas de cem reais Mas a moça É Novinha Mas a moça não me respondeu Essa aqui eu paguei um pouquinho mais É Essa persiana Quando a gente abre A gente abre Aí acaba expondo toda Por inteiro aqui o quarto Mesmo que seja na metade Então E como aqui, ó Olha aqui a visão da cama dele Ali é a varandinha Do apartamento Aqui eu acho que é quarto Quarto Mas ali, ó É a varanda da sala Porque tem apartamentos voltados pra cá E apartamentos voltados pra lá Tá vendo ali, ó Com grade Então assim Pra não perder A liberdade Dele aqui, né A privacidade Eu troquei pela Persena Rolon Além de ser mais bonita, né Gente Eu comprei uma No tom cinza E como a Rolon Desculpa A persena romana Como ela tem os gomos, né Então assim Se a gente deixar dois gomos Só levantado A pessoa vai ver Só a parte de baixo, né Só dos pés Aqui Então não vai ter essa visão Do corpo por inteiro, né Então dá pra deixar Um pouco de luminosidade, né A não ser que eu queira Deixar a janela toda aberta E eu levanto ela toda Aí ela vai ficar E ela não vai ficar tumultuada aqui Quando eu levantar toda Igual aqui Como um lado por toda Ela fica aqui, né Então ela vai ficar Naquele espaço ali, ó Lá em cima Então vai ficar bem legal Quer dizer Não vai Vai deixar mais livre Isso aqui também, né Aqui, gente Eu pretendo trocar Tá Essas coisinhas dele Esse aqui Ele adora cubo mágico Ó, gente Montar rapidinho, tá Cubo mágico Então assim Quero tirar aqueles certificados dele Vamos ver aí O que é que eu vou fazer Aí pra frente, tá Isso aqui eu adoro Eu gosto muito dos chaves Então eu deixo aqui Até pelo meu gosto E o Mario aqui dele Ó, de game Aí eu vou deixar O Mario eu vou deixar, né Esses aqui eu não sei ainda Mas os bloquinhos dele Ele gosta, né Jogar Essa é a visão aqui da janela Ó, pra lá Então Na janela vai vir ainda A persiana romana Né Aqui nessa parede, gente Pra não deixar ela totalmente lisa Eu quero estar colocando Um detalhe ali Uma decoração Eu já tenho em mente Né O que que eu quero Tô querendo colocar Dois quadros compridos ali Né Maiorzinho Tirei as prateleiras, né Que eu achei que ficou Quero mudar mesmo Né A decoração pra ele Então as prateleiras Quero colocar dois quadros ali E um aqui Pra tampar Essa tomada ali, ó Gente Quero colocar um assim, ó Pra tampar aquele Aqueles dois Aquelas duas placas ali Entendeu Mas Ah, tá Quero comprar também Uma mesa lateral pra ele Mas a mesa que eu quero Ela É uma estreitinha Que tem na Tokstok Que ela é bem estreitinha Gente, por quê? Eu não quero tomar muito espaço Aqui dele Mas quando ele tá carregando O celular A gente acaba puxando a cadeira Era o mesmo esquema Do meu quarto, né A gente puxava a cadeira Depois que eu coloquei A minha mesinha lá da sala Ficou ótimo, gente Que inclusive Vou ver se eu acho Uma daquela Mais alta Na Tokstok Num precinho melhor Pra tá trocando Deixando a mais alta Na lateral da minha cama E a mais baixa Lá na sala Porque eu amei lá Ela, tá Então aqui eu quero pegar Uma estreitinha Que tem na Tokstok Ela tem 20 centímetros Só De profundidade Então não vai ocupar E ela é retangular Então eu tô querendo Pegar, né Pra colocar ali E comprar depois, gente Um tapete Pra deixar aqui, ó Um tapete Tem uma loja aí Lá no Instagram Que vende cada tapete Bonito Porque eu quero um bonito Um clarinho Mas que Que possa lavar na máquina Né Porque não dá, gente Não dá pra gente Ficar lavando tapete Na mão Ou mandar lavar Entendeu Eu quero que lave na máquina Igual o que eu tenho Lá embaixo Que da Tokstok Eu jogo na máquina Se secou No outro dia tá seco Já coloco na sala Entendeu Aí Eu quero colocar um aqui Pra deixar mais aconchegante E também, gente É Evitar, né Da cadeira ficar arrastando No chão E tal Então é uma dica aí bacana Né Aqui, gente A roupa de cama Eu me dá pra tentar Comprar mais algumas Né Não agora, né Mas por enquanto É o que tem pra hoje Por enquanto é o que tem pra hoje Como fala meu filho É o que tem pra hoje Tá ótimo Entendeu, gente Mas a gente vai se virando Né Com o que tem Mas assim, gente Depois eu vou fazer um outro tour Tá Pra É Mostrar, né A modificação que eu fiz ali É mais decorativo agora mesmo O que falta mais é a decoração Porque o serviço mais pesado Que é o O piso e a pintura As pinturas das portas Já foram feitas Né E aí Agora aos pouquinhos A gente vai Transformando Ah, gente Eu queria pedir uma opinião de vocês O que que vocês acham Tem gente que não gosta, né De planta em quarto de homem E tal Mas eu acho bonito Eu tô querendo comprar uma Pra ali Pra ela cair aqui nessa prateleira Vai trazer um verde Uma vida E como aqui O quarto dele Pega bastante luz Né Eu tô pensando Em comprar uma jiboia E deixar aqui Porque Samambaia Ela é bonita Mas cai muita folhagem, gente Eu tinha na sala E caia muita Não é prática, né A jiboia eu já acho Mais resistente Né Porque eu comprei Os cactuzinhos Da mesa de A mesa posta aí Que eu fiz Gente Que foi o vídeo anterior Aqueles cactuz Eu comprei pra deixar Aqui no quarto dele Né Aí falta comprar Os vasinhos Que eu ainda não achei Né E eu gosto, gente De planta Eu acho que dá uma vida Então aqui É bem perto da janela Eu acho que vai ficar Boa essa planta aqui Entendeu Ou aqui Eu acho que eu tô aprendendo De colocar aqui Porque ali Vai ter a persiana Então pra evitar Bater nela Aí pode ser Que machuque Entendeu Aí tô querendo Colocar aqui Vamos ver aí Como vai ficar Aí pra frente Tá Mas coloquem aí Nos comentários O que é que vocês acham De eu colocar Umas plantinhas aqui No quarto dele Né É Eu coloquei aquela No meu quarto Aérea E tô amando E ela tá se dando Muito bem ali Tá, gente Tô até querendo Se desenvolvendo Mas eu coloco Também ela na janela Durante o dia Pra tomar Um solzinho Uma claridade Né Então, gente Esse foi O resultado Da transformação Do quarto Do meu filho Eu espero Que vocês tenham gostado No vídeo Eu agradeço Muito a companhia De vocês Né E Assim que eu tiver Mais novidades Aqui do quarto Eu venho E gravo pra vocês Pra mostrar pra vocês Tá Pra realmente ver Como vai ficar O resultado final Né Que isso, gente É aos poucos Né A gente sempre tá Em transformação Em adquirindo coisas Né Então Eu vou me despedindo De vocês Já deixa o seu like Aí, tá Compartilha o canal Não esqueça de se inscrever Gente E ativar o sininho De notificações Tá bom Então Fiquem com essas imagens Um super beijo Um ótimo final de semana Pra vocês Um ótimo Dia dos namorados Para os namorados Né Fiquem com Deus Um super beijo E tchau 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 Tchau